Olá! Você está no canal Rio Artes, um canal que mistura as artes. Culinária é cultura, culinária também é literatura. Eu sou Ricardo Rio e fique agora com mais uma receita. Gente bonita, a receita de hoje é molho de hortelã. Um molho muito aromático, refrescante, delicioso. Acompanha bem salada, sanduíche e é bem fácil de fazer. Mas antes de começarmos, algumas curiosidades. Você sabe de onde vem a palavra hortelã? Vem da mesma origem da palavra horta, que significa um terreno cercado para o cultivo de verduras. E você sabe a diferença entre menta e hortelã? O hortelã é uma das espécies do gênero menta. Um gênero de plantas com muitas espécies, mais de 20. O que a gente conhece como hortelã, geralmente é a espécie minta, menta, piperita. E o que a gente conhece como menta no Brasil, é a espécie menta espicata. A palavra menta vem do grego minti, o nome de uma ninfa que proserpina transformou em erva. Algumas das curiosidades do mundo da culinária. Culinária é cultura. Agora vamos à receita. Compre o maço de hortelã, separe as folhas, higienize bem. Pegue as folhas e coloque uma parte no liquidificador. Vai juntando azeite ou óleo saborizado com azeitona. E aí bata e pause. Precisa bater aos poucos para não esquentar o liquidificador e não oxidar as folhas. Bata e pause. Coloque o alho, bata mais um pouco. Acrescente o xerém de castanha, xerém de amendoim, pasta de amendoim, nozes, o que você encontrar. Para dar uma consistência, fica delicioso. Bata mais um pouco, pause, acrescente mais azeite. Acerte o sal, prove, veja se está bom. Até obter a consistência desejada. E o seu molho estará pronto. Reserve uma parte, coloque em potes pequenos e leve ao congelador. Pode ser congelado e fica dura mais de um mês. Assim você terá molho de hortelã durante muito tempo. Para acompanhar o seu sanduíche, a sua salada, vai bem com muitas comidas. Esta foi a receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like no vídeo. Se inscreva no canal para dar uma força. Faça o seu comentário. E até a próxima receita!